Já fui moço e gozei a mocidade Mas um dia uma menina pintou Nos meus olhos correndo fui dizer Linda moça quero beijar você Ela disse de mim você não prova Coração velho que ama a mulher nova Bate forte e sofre sem querer Coração velho que ama a mulher nova Bate forte e sofre sem querer Hoje vivo chamegando no farró A procura de quem queira ser só meu Um alguém que por outro amor sofreu Pra comigo finalmente ser feliz Vou esquecer do amor que eu tanto quis Nunca mais pra ninguém me oferecer Felizmente minha vida vou viver E de sofrer vou tirar o pé da cova Coração velho que ama a mulher nova Bate forte e sofre sem querer Coração velho que ama a mulher nova Bate forte e sofre sem querer Coração velho que ama a mulher nova Bate forte e sofre sem querer Coração velho que ama a mulher nova Bate forte e sofre sem querer Coração velho que ama a mulher nova Bate forte e sofre sem querer Coração velho que ama a mulher nova Bate forte e sofre sem querer Coração velho que ama a mulher nova Bate forte e sofre sem querer Coração velho que ama a mulher nova Bate forte e sofre sem querer Coração velho que ama a mulher nova Bate forte e sofre sem querer Coração velho que ama a mulher nova Bate forte e sofre sem querer Coração velho que ama a mulher nova Bate forte e sofre sem querer Coração velho que ama a mulher nova Bate forte e sofre sem querer